Próxima parada, Frederico Celo, passageiros com destino a Cachoeira Escura e Belo Oriente devem desembarcar nesta parada. Tempo máximo de permanência, um minuto. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o deslível existente entre o trem e a plataforma desta parada. Próxima parada, Frederico Celo, passageiros com destino a Cachoeira Escura e Belo Oriente devem desembarcar nesta parada. Tempo máximo de permanência, um minuto. Senhores passageiros, favor conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Tenham cuidado com o deslível existente entre o trem e a plataforma desta... Senhores passageiros, na parada de Frederico Celo, que atende Belo Oriente Cachoeira Escura, abriremos apenas o econômico número 1 para atender em bares e bares. Eles serão um focar aberto para esse atendimento. Certifiquem se estão de posse de seus pertences, suas bagagens, para que não haja nenhum esquecimento. Certifiquem se está em maiores o senso com vocês. Não tem algum Stunden, até comprei-feire, exatamente na parte de frente eudge-feire devem ser? Não tem ainda nada. Elle passa aqui emanações ou não Portal devem derrimento de armas ouchar em siiosa ou não animais ou annores? Saia de estes e asaWebu Renatação school! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.